É aprofundar na análise de eventual ação penal em que o seu devedor seja réu. Pra quê? Pra ver se houve pagamento de fiança. Por quê? Porque se o seu devedor, ó, você tá executando o Zé aqui, ó, é você contra o Zé. E o Zé aqui, ó, ele é réu em uma ação penal, tá? Se o Zé aqui nessa ação penal pagou fiança, pagou fiança, essa fiança pode ser penhorada por você. Você pode pedir a penhora da fiança no rosto dos autos da ação penal. Por quê, meus amigos? Porque a fiança é uma garantia. Se o Zé aqui for absolvido, o valor da fiança volta pra ele. Se você penhorou, não volta pra ele. Vai lá pra sua execução, tá? Então veja como é importante você não descartar as ações penais.